Gabriel Santana radicaliza no visual e resultado na web, novo ciclo. Gabriel Santana resolveu radicalizar no visual e apareceu nas redes sociais com uma aparência bem diferente. A mudança radical foi exibida nas redes sociais e na noite desta terça-feira, 25. O ator vai mostrar sua nova personalidade ao vivo, na festa da final do Big Brother Brasil 23. O ex-BBB decidiu platinar o cabelo, deixando os fios tão loiros que quase ficaram brancos. A técnica é sucesso entre os homens e chamada de nevou. Dos mesmos criadores de calvão de cria, veio aí o nevou de cria a curtirão, novo ciclo. Escreveu Gabriel Santana, exibindo o resultado nas redes sociais. O ex-BBB foi muito elogiado por sua nova aparência. E maceta por favorzinho, não dá essa piscadinha que me apaixono. Até minha pressão caiu aqui de tanto que tá lindo. Ai é demais né, como pode ficar mais lindo ainda. Foram alguns dos elogios que ele recebeu. Após quase 4 meses no ar, o Big Brother Brasil está chegando ao fim e a grande campeã será revelada nesta noite. O Big Brother Brasil está chegando ao fim e a grande campeã será revelada nesta noite. E aí O Big Brother Brasil está chegando ao fim e a grande campeã será revelada nesta noite. O Big Brother Brasil está chegando ao fim e a grande campeã será revelada nesta noite. E aí